Começa hoje em Mato Grosso do Sul a campanha de imunização contra a influenza, viu gente, contra a gripe. A meta do Ministério da Saúde é imunizar aí 90% das pessoas que compõem aí os públicos prioritários. Em Três Lagoas, a campanha já vacinou 31% da população. O Israel Espínola tem mais informações pra gente. Em tempos de Covid-19, as pessoas estão cada vez mais se afastando de outras campanhas de imunização. Uma delas é contra o vírus da gripe influenza H1N1, que começou em 12 de abril. Na primeira fase da campanha, os grupos prioritários eram crianças, gestantes, puérperas, indígenas e trabalhadores da saúde. Na segunda fase, que iniciou em 11 de maio, podem ser imunizados pessoas com mais de 60 anos e professores. Em Três Lagoas, a procura está muito baixa. Até o momento, atingiu 31,04%. Da meta do Ministério da Saúde de imunizar 90% da população contra a gripe influenza, Três Lagoas já vacinou 31,4%. Uma das dificuldades para vacinar toda a população é a campanha de imunização, justamente, da Covid-19. Nós seguimos vacinando contra a influenza desde o mês de abril, quando iniciou a primeira fase da campanha. E a vacina está disponível em todas as unidades de saúde para o grupo prioritário. Até o momento, a procura está realmente sendo baixa. As pessoas estão priorizando a outra vacina e não priorizando a vacina da gripe. O que realmente é preocupante, porque o vírus da gripe também não deve ser negligenciado. É uma doença também que tem as complicações, que pode levar à hospitalização e também ao óbito. Então, infelizmente, a procura ainda está pequena. Vale lembrar que estamos vivendo em tempos difíceis. E é preciso estar atento às campanhas de imunização. E essa baixa cobertura é justamente por isso, a confusão na hora de tomar a vacina. Então, anote aí. Nesta quarta-feira, inicia a terceira fase da campanha de imunização contra o vírus influenza. Os grupos que têm prioridade para serem vacinados são indivíduos com comorbidades ou deficiências permanentes, caminhoneiros, trabalhadores do sistema rodoviário e portuário, forças de segurança e das forças armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e jovens de 12 a 21 anos que estão sob medidas socioeducativas. A gente acredita que as pessoas estão confundindo um pouco as duas vacinas, os prazos, visto que tem que aguardar 15 dias entre uma vacina e outra, o que pode estar acarretando aí alguma confusão nesse sentido. E as pessoas acabaram esquecendo de retornar para fazer a vacina da gripe. Mas ela está disponível em todas as unidades para poder atender os públicos prioritários, principalmente as crianças, as gestantes, os idosos, devem procurar. Porque a gripe nesse grupo etário, nesse grupo específico, ela realmente pode se manifestar de forma mais grave. A gestante, por exemplo, ela já tem uma dificuldade respiratória fisiológica da gravidez. E se ela vem a ser acometida pelo vírus da gripe, isso pode se agravar, o que pode levar essa paciente a ser hospitalizada. Novamente, vale frisar que estamos com duas campanhas de vacinação contra a Covid e o vírus influenza H1N1. Se você faz parte de algum grupo que tem prioridade na vacinação contra o vírus H1N1, procure uma unidade de saúde próximo de sua residência. Isso dá influência apenas nos postos de saúde. Aqui na central, nós estamos fazendo ações para grupos específicos para a Covid, porém, a vacina da população geral a partir de 55 anos e grupos de comorbidade permanece nas unidades. Outro detalhe importante é que estamos bem próximo do inverno. Então, esteja vacinado. Lembrando que agora que começou a esfriar, quer dizer, o vírus vai começar a circular com maior intensidade e o ideal é que se proteja pelo menos 15 dias antes, né, seja imunizado, para que no momento realmente que o vírus chegar, a gente já esteja protegido e imunizado. Então, procurar que ainda há tempo. Embora já vá se iniciar a terceira fase, que são os doentes crônicos, aquelas pessoas que ainda pertencem ao primeiro grupo da fase 1, da fase 2, devem procurar, sim, para se imunizar contra a gripe.